Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, né? Vamos lá, né? Para os nossos temas de sábado, que sábado é aquele dia que eu sempre gosto de fazer um resumo da semana, como é que foi, né? O que de fato se concretizou durante a semana, porque muitas coisas são tendências, né? São energias que a gente pensa, né? E às vezes as coisas não acontecem, ou a gente não faz, a gente muda de ideia no meio do caminho, ou acontece alguma coisa externa que faz a gente desviar, adiar algumas coisas, né? A vida, ela transcorre dessa maneira para mim, para você e para todo mundo, né? Então, a gente vai estar dando uma olhadinha nas energias, né? O que realmente se concretizou? Porque o passado, né? O que já aconteceu, não tem como mudar, né? Então, tá acontecido. Então, a gente vai dar uma olhadinha aí, o que de fato, né? Então, no geralzinho, o que de fato pode ter ocorrido aí com o Jan Yaman. Então, a gente vai começar aqui com o Jan Yaman. Vamos dar uma olhadinha. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Me passaram a... Eu não sabia, tá? Mas me passaram a data de nascimento, eu já sabia. Me passaram o horário de nascimento do Jan, eu fiz um mapa. Eu fiz bem o mapa do Jan Yaman. Tava olhando... Fiz ontem à noite isso. Quer dizer, fiz assim, né? Eu olhei por alto, né? Eu vou ter que analisar. Porque o gráfico, né? Ele vem pronto, mas a análise é minha, né? E alguns aspectos que eu li rapidamente, eu tava com muito sono. Eu entendi algumas atitudes do Jan, né? O Jan, ele é um escorpiano com um ascendente. Ele é um lua em peixes, tá? Igual a mim, tá? Só que os aspectos dele são completamente diferentes do meu. Agora eu entendo, tá? Gente, explica muito essa ansiedade dele, essa agressividade dele, né? Eu vou fazer um estudo maior de progressões. De sinastria não dá pra fazer, mas de revolução solar. Lulações dele, mas eu vou te falar. Eu vou passar isso pra vocês assim que eu tiver com isso. Se tivesse da Demete, o horário de nascimento dela, nós poderíamos fazer sinastria amorosa, né? Mas não tem, não é nem adianta tentar. E é isso, né? Vou me seguindo aí. Tô tentando dar uma análise no turco. Quando eu tiver com ela pronta, eu mostro pra vocês. O gráfico, eu tô direitinho. E é isso, gente. Olha, pelo mapa astral do John, eu vou falar assim, pelo que eu vi, né? O pouco que eu olhei ontem, assim, bem... Eu olhei só alguns pontos que eu sei que são mais dramáticos. É... Ele tem uma lua em Sagitário, se eu não me engano. Gente, lua em Sagitário. Lua em Sagitário. Vênus em Aquário. Olha, ele é uma pessoa difícil de se relacionar, entendeu? Difícil de se fixar em relacionamentos. Isso não é... Isso é dele. Nasceu com isso. É o mapa dele, né? É o mapa dele. Eu não cheguei a ver o nodo dele. Não olhei, não deu tempo. Tô ficando cansada. Eu vou olhar de novo. Eu vou ter que analisar ele, cruzar os pontos, né? Mas, assim, eu me lembro que o que me marcou muito que eu olhei cara... A Lua não, a Vênus dele tá em Aquário, em Sagitário. Putz, então, tipo assim, é uma pessoa que é difícil de se apegar. Se eu não me engano, eu vou olhar direitinho, tô falando sobre isso. O que eu vi ontem, que ele é uma pessoa difícil de se apegar. Difícil de manter relacionamento. A carta dele de destino é uma carta complicada pra relacionamentos. É um pouco... Enfim, vamos analisar com calma o Turco, né? Não vou dar aqui spoiler do que eu realmente não vi tudo, mas... Eu fiquei impressionada com a Vênus dele, entendeu? Porque, assim, onde tá a sua Vênus? Onde tá a casa 5, a casa 7? A sua Lua, que são as suas emoções. Ele tem uma Lua em Peixes, que é uma Lua boa, uma Lua emotiva. Uma pessoa por dentro boa. Geralmente, quem tem a Lua em Peixes, ela pode ser por fora de nervosa, mas ela tem um bom coração, né? Então, é uma pessoa emotiva, um signo diário, tendência a ter uma que ser boa. Então, o que acontece? Se a pessoa é empática, se preocupar com as outras, né? Então, é isso. Mas ele tem uns aspectos pro amor que são bem complicados de administrar, né? Mas a gente vai dar uma olhada, porque eu tenho que olhar outras coisas ali pra fazer uma comparação, tá? Tô só comentando com vocês que eu dei uma olhada no mapa do Janiamã. Estou com o mapa astral do Janiamã. Não sei se eu... O horário que me deram. 23 e 55. 7 de... 11 de 1989, em Istambul, às 23 e 55. É isso, tá? Isso que me deram. Se for isso mesmo, eu tô com o mapa certo, tá? Isso é muito bom, porque pelo mapa eu posso acompanhar muita coisa da vida do Janiam. Infelizmente, gente, se alguém souber o horário de nascimento, o local de nascimento do mestre horário, por favor, me ajudem. Mandem pra mim, seria tão bom, gente. Nossa, um apoio a mais pra ampliar as minhas aberturas. Nossa, ia ser muito bom. Vamos lá. Vamos ver como é que foi a semana do Jan? O que que de fato ocorreu? Vamos lá. Vamos ver a energia dele, uma energia de rainha de copa, de uma boa semana. Mas calma, tá? Não, vamos ver. Não vou molhar meu bico agora, não. Vamos lá. Bora lá. Bora lá. Não sei que lute. Não é não? Cinco de ouro. Vamos ver o corte, a força. Ó, gente, uma semana onde os sentimentos dele gritaram, tá? Uma semana onde ele pensou muito em amor, ou estava carente de amor, algo assim, tá? Pelo mapa astral dele, ele é um cara bem... não parece, tá? Mas ele é bem carente. Ele é bem cercado, muito cercado de pessoas que traem, que mentem pra ele, assim, em ciclos de amigos, tá? Mas vamos lá. Foi uma semana de... a força é a rainha de copas. Então, a força tá aqui, dando aqui uma ênfase à carta dos sentimentos, né? Então, o que a gente pode ver? Justamente aí, porque confirma aqui, né? Os amantes, oito de espadas, dois de paus, né? É dois de paus isso, né? É dois de paus, tá? Então, vamos parar aqui. Dois de paus é uma carta que ele para pra pensar, né? Então, foi uma semana que ele se... ele parou pra refletir em algumas coisas, né? O dois de paus é aquela pessoa que para e olha pra seguir assim, né? Olha pro lado de lá, olha pro lado de cá. E junto com a carta do julgamento, que fala de uma avaliação, reavaliação das coisas que vêm acontecendo nos últimos dias, né? Então, o que a gente pode ver? Falar que ele fez uma avaliação sobre os amantes oito de espadas. Tipo, amantes fala de envolvimentos amorosos, né? De coisas, assim, bem complicadas, né? E aí vem o cinco de copas, o rei de espadas, o dez de ouro e o cinco de ouro. Isso quer dizer o quê? Que ele passou uma semana refletindo, que às vezes ele toma certas atitudes que não levam a ele a lugar nenhum, né? Que levam a ele, na verdade, a ficar num cinco de ouro e cinco de copas. Eu não gosto de falar, mas é na bosta emocional, né? Então, eu diria pra vocês que foi uma semana de refletir nisso, tá? Então, o Giannaman ficou refletindo nisso. Até porque esse é o rei de espadas aqui, né? Uma coisa no mental dele, né? Deu umas paradas lá pra pensar, não sei o que que rolou lá no íntimo dele. É isso, tá? Então, ele deu uma parada pra pensar. Será que o que eu tô fazendo realmente vai... Será que essas escolhas que eu venho fazer, será que você realmente vai me trazer felicidade? Eu não tô feliz agora. Será que isso... Né? E tá só refletindo. Bom, amei, né? Que bom, né? Porque quando a gente começa a refletir, né? A gente chega... A gente tem a possibilidade de enxergar, talvez, alguns... Alguns probleminhas no caminho, né? E a gente faz um desvio, né? Faz aí uma mudança de rota, né? Então, vamos lá. Vamos ver as questões profissionais, né? Como é que ele foi. Pegando esse tarô, porque ele é bem seco. Já falei pra vocês que ele é tão seco que dói. Ele é muito seco. Ele não tem graça, sabe? As figuras são assim... Mesmo nas cartas boas, elas são figuras que... Bem realistas, né? Não tem dramáticas. Mas agora aprendi a usar ele. Aprendi a gostar dele. Vamos lá. Vamos ver no profissional. Como é que foi pra Jan Yaman essa semana. Tem um cabelo meu aqui no meio. Oito dias par. Talvez eu não fiz muita coisa. É isso? Quatro de copas. Seis de espadas. Como é que foi o trabalho? O trabalho foi bom, né? Que fala que ele... Não sei se acho que parece que não teve muita movimentação nas coisas, né? Foi uma semana mais tranquila, assim. De... De... Eu digo assim, do vucu-vucu, né? Eu acho que é porque ele já tá entrando em ritmo de férias, né? Tá igual o Silvio Santo. É em ritmo... É em ritmo de férias. Eu sou maluca, né? Eu sou maluca, né? Não combinado. Então, gente. É isso aqui. Vejo ele uma semana relax, mais calma. É como se... Ele não encheu em tantas coisas, nada novo, assim, tá? O que aconteceu era o que já vinha acontecendo, né? Não teve, assim, grande movimento, não. Não vi nada de... Vamos ver na vida amorosa, né? Vamos ver os babados. Se ele namorou alguém, né? Se ele deu uns pega. Se ele anda de papo com as papisas. O que ele planejou essa semana, né? Vamos ver já em amar essa semana. Cinco de espadas. Cinco de espadas. Deixa eu ver o fundo do baralho. Cinco de espadas, quatro de copos. Dez de pau. Saco cheio. Olha o louco. Que talaiá. O imperador. É, Diana. É, Diana. Azul. Vamos lá, gente. Cinco de espadas. Quatro de copas. O que eu posso dizer é que ele reúne as forças dele pra continuar mais feliz. Ele não tá, não, tá? Vamos lá. Dez de pau. O louco imperador. Sete de pau. É a lua. Pode ser, sim, que ele tenha até conversado com alguém, falado com alguém, tá? Cavaleiro de ouros. As de ouros. E dois de copas. Tá. Diana Mani. Diana Mani tá assim, ó. Ele tá, ó. Vou falar. Lembra que eu falei lá no início que ele tava refletindo sobre a vida, né? Sobre as atitudes dele. Ele não tá feliz. É o que ele... É a conclusão emocional dele, tá? Aí ele tá te dando meio de saco cheio da vida dele, amorosa, né? Meio enjoado. Eu não vou dizer a você que ele não paquerou ninguém, não. Porque ele paquerou. Pode ser que tenha batido papo com alguém, blá, 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 né? Mas aí vem aqui uma reflexão dele. Cavaleiro de ouros. As de ouros. Dois de copas. É... Ai, como é que eu vou dizer pra vocês? É como se ele pensasse assim, cara, vale a pena. Por isso que ele ficou refletindo. Vale a pena eu continuar ou insisto em viver uma vida amorosa, mais harmoniosa? Então, ele tá muito nesse meio do caminho, tá muito nessa posição dois de pau, sabe? Olhando pra um lado, olhando pro outro. Ele não sabe se joga na gandaia mesmo ou se ele volta à postura de procurar uma relação mais sólida. Não tô dizendo que ele tenha uma pessoa específica na cabeça dele, mas é a reflexão amorosa dele dessa semana, tá? O que vai me fazer mais feliz? O que seria melhor pra mim nesse momento, né? Vamos jogar na gandaia? Pulse! Ou sentar os palos pra todo lado, né? Quem passear na frente tá sentando os palos. Mas, ele pensa, eu sigo por esse lado ou sigo por outro? Bom, o que eu posso resumir pra vocês pra gente não ficar de lenga-lenga? O fato é que essa semana ele repetiu bastante sobre a vida amorosa dele. O que ele concluiu? Que ele não está feliz. Que ele não é feliz. Ele tá frustrado. Mas, ele não sabe muito bem que caminho tomar. Ele tá ainda nessa fase da reflexão. Tá bom? Vamos ver o que mais o tarot nos fala pra fechar essa tiragem de jantar que já tá bem comprida, né? Vamos lá. Depois, eu vou fazer um anais desse mapa dele. Eu vou fazer um vídeo só disso. Vamos lá, lá. Vamos na semana 5 de copas. Desanimado. 4 de espadas. 3 de ouro. Olha, gente. É assim. As questões profissionais do Jayaman elas estão muito bem, tá? E eu vi no mapa dele pela progressão, se não me engano que até 2025 a carreira do Jayaman vai estar excelente. Muitos frutos de tudo que ele tá plantando agora, tá? Então, 2024 é o ano de plantir. 2025 é o ano da colheira do trabalho dele, tá? E aí, o amor aqui sabe o que a gente pode resumir da semana? Então, a semana do trabalho foi maravilhosa. Tá tudo sob controle pra ele na cabeça dele, tá? Agora, o amor é que é o problema. Então, o amor é o quê? 4 de espadas e 5 de copas. Ele fica naquela assim, né? Morro, fico vivo, né? 5 de copas. Insatisfeito, infeliz, frustrado. Enfim, gente. 5 de copas é a churumela do amor, né? Então, ele não é feliz no amor. Ponto, tá? Não está feliz no amor. Não sabe muito bem que caminho vai tomar daqui pra frente. Tá? refletindo sobre a vida dele, sobre decisões sobre a vida dele futura no amor. Isso não quer dizer que ele está pensando numa pessoa. Ele está pensando na vida dele no amor no contexto geral. Tá bom? Então, essa foi a semana do Gê-a-mãe. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar acompanhando, tá? O bom é saber que o que eu gostei é reflexão. Reflexão nunca é demais, tá? Nunca é demais. Sempre traz algo positivo. Quando você para para se conscientizar, para refletir sobre suas atitudes e ver os pós e os contras, sempre é positivo. Então, vamos aguardar que ele tome decisões assertivas daqui pra frente. Beijos. Tchau, tchau.